Olá pessoal, aqui é o Ivan Velasco, eu aqui apresento plantas do cerrado, mas hoje quero falar uma planta que não é do cerrado, mas é também magnífica, você vai ver. Vem comigo que eu vou mostrar para você. O suco de aloe vera serve para quê? O que é aloe vera? Além de aloe medicinal para tratar e curar a várias enfermidades, é uma planta ornamental que cai muito bem no seu jardim. Saiba os benefícios da babosa. A aloe vera é planta medicinal que há milhares de anos vem sendo usada na medicina tradicional e popular para tratar diversos problemas de saúde. O nome científico é aloe vera e o nome mais comum é babosa. A aloe vera também tem uso registrado na cosmética antiga e na medicina com data de três mil e quinhentos anos antes de Cristo entre as civilizações árabes, grega, egípcia, romana, asiática e africana. O nome aloe vera vem do latim que quer dizer aloe amarga e vera verdadeira. Um artigo médico de Pedânio Dioscorides no primeiro século, um botânico médico e farmacêutico menciona a babosa. Dioscorides descreveu a babosa como planta de cheiro forte, gosto amargo e de uso no tratamento de irritações da pele, furúnculos e feridas. Além desses usos, estudos já comprovaram a eficácia de aloe vera contra herpes genital, tratamento da psoríase, queimaduras, hiperglicemia, destrói células cancerígenas, é antimicrobiana, anti-inflamatória, no combate de dermatites, irritações na pele, furúnculos e feridas, fortalece o sistema imunológico. Usa-se o sumo das folhas dessecadas ou o gel. Dentre as fórmulas farmacêuticas atualmente se encontra aloe vera em pó, pílulas, sumo ou gel e tintura. Cada fórmula, entretanto, serve para um tipo de uso com um fim específico. Isso depende da orientação de seu médico ou fitoterapeuta. Apesar de estudos não terem constatado toxidez significante na planta, deve-se manter cuidado para usá-la de modo correto. Veja a seguir como fazer o suco. As partes usadas são as folhas. As folhas da babosa são ricas em vitamina C. Além disso, elas possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, reforçam o sistema imunológico contra doenças, hidratam a pele e atuam na cicatrização de feridas. O suco de babosa serve como fonte de vitaminas, ajuda a controlar as disfunções estomacais e do intestino, bem como controla o colesterol. Antes de falar do suco, estudiosos do assunto afirmam que a planta precisa ter, no mínimo, cinco anos plantada em um determinado lugar, para melhor eficácia das propriedades medicinais. Para fazer o suco, retire as folhas cortando o mais baixo possível. Lave-as bem. Tome cuidado com os espinhos nas bordas das folhas. Procure retirar os espinhos cortando as bordas das folhas. Depois de cortadas as bordas, retire a parte da casca central com cuidado. Raspe bem o gel, colocando num pote limpo. Depois disso, bata no liquidificador cerca de 100 gramas do gel em um litro de água. Não é necessário, mas se você quiser tirar o gosto amargo, adoce com uma colher de mel de abelhas, e aí é sucesso vital. Caso você tenha interesse no cultivo da babosa, vou deixar um link na descrição do vídeo para download grátis de instruções de plantio. E tenha sucesso, vem comigo! Olha! Quer dizer que isso aqui é da babosa? É, é isso que eu estou falando, é a flor dela. Olha! Eu estava achando que era outra. Essa aqui também é? Mas é da babosa, né? É, então. É o frutinho dela. Olha! Eu estava vendo aqui, mas estava achando que era uma outra planta. Não, pois é. Olha, fica até bonitinho, né? A penquinha, o paciente penquinha de banana. Olha! 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 Olha!